E aí rapaziada, mais um vídeo aí agora, vai rolar o Game of Bike É, um estriteiro e um parqueiro É, vai ser um trivo Aí, a galera aí Tem aquele ali, que é aquele ali é fichinha ali do canal já Aquele lá é fichinha Ali, espatiguel aqui Tranqueiro Neves Friquito Na verdade Vamos até a prova, até daqui a pouco O Game of Bike aí agora Vai tirar zero, o Joc e o Poto, ele não vai ver não Vai Demora do caralho Saiu já Saiu, saiu Não, eu vou botar Zero, meu filho Botei zero Saiu um bem Saiu um só filho Não, não Ninguém, meu irmão, não vai sair o Game of Bike Não, não vai, não vai, não vai, não vai Saiu Ah, meu irmão, para de falar, vai Mano, não é sequência, vai É até acertar, mano Joc aí, pô Joc aí, pô Meus ovos Joc aí, pô Aí, tá aí Bora, bora, bora Saiu, bora Saiu, né Joc aí, pô Joc aí, pô Vai se foder, Donnie Ah, meado, eu saí, você botou Botou um, botou um Bora, meu filho Saiu Saiu Porra, aí é foda, vai Ninge Reflex Reflex é ninja, Donnie Saiu um agora Para aí, vô Que pé caiu aqui Segura aí, segura aí, pé Agora A faca vai comer, meu irmão O bagulho agora vai ficar doido Samurais A faca vai comer Que começa, sai o primeiro que começa Mas como é, é um da dupla escolhe Cada um vai escolher uma manobra, né? Uma dupla escolhe Cada um vai escolher uma manobra, no caso duas, né? Ele vai tirar uma e você vai tirar uma Você emperrou, né? Você emperrou, né? Você vai tirar uma Tá aí agora, aí o batalhão aí, esses caras aí Priquito com Perrone, Tranqueiro Neves Mas Lucas, Passiguel Tá aqui, Neto, Mocegão, comigo Eu aqui, vamos nessa E aí, primeira manobra Quem escolhe, você ou eles? Só vale manobra seca, não vale combo não? Como é? E aí? Vamos mandar Outro dia quer mandar um combo? Só dá pra combo não Comba, manobra Manobra ou combo? Se for combo aí, eu vou fazer linha aí Três meia? Linha, é, no Caxoto Três meia? Três meia, Smith no Caxoto Três meia, Smith no Caxoto Três meia, Smith no Caxoto Não vai chorar não, meu filho Cê é doide Bora, a segunda dupla agora É eu e Neto Pera aí Segura aí, firma aí Ficou a dupla E aí que vai, bate aí Vou bater uma, né Bota logo o leito Bota logo o leito É papelada Bota até o tempo lá em cima Lá do quarto, vai lá Vai lá pra frente Bota logo o leito É Rony Márcio Quem escolheu pra bater mais nova foi Márcio Tá vindo aí Manau até o tempo Letra Letra Essa dupla já pegou uma letra Essa aqui já pegou uma letra também Que é É Tranqueiro Neves e Lucas Pegou uma letra E eu e Neto nada Tranqueiro Neves e Lucas Quem é que pede a manobra? Ah, você Se quiser aí eu te põe uma Mas você eu já põe uma já É Na próxima eu peço Quando quiser, meu patrão Você que diz Para aí, peraí Manda aí agora Perroni e Márcio Quem é que escolhe dos dois? Então você é o bichão Vai lá Fala aqui, olha pra câmera Isso aqui a Globo não mostra Beleza Beleza Marcelo e Neto, qual dos dois? É ele aí, com ele aí Da Láspia Vai lá Mais no Rata Agora Júnior Da outra dupla aí Valeu? Valeu? Agora é nois Pai O faca mais corta no instalo agora O que que eu ia pedir aí? Eu pedi Você que pede Eu pedi um bares de aéreo lá no quarto Essa aí é punk Essa aí é punk Pediu bares de aéreo Essa aí é punk Vamos ver quem é que vai bater a manobra Qual dos dois? Você bate ou bateu Bora, bora Adianta aí o processo Quem é? Você ou ele? Ah, eu tento Pronto, o Perrone vai mandar Da dupla aí De Márcio e Perrone Ele que vai mandar o bares de aéreo Pai Dupla é Tranqueiro, Neves e Paquita Quem é que vai mandar, dos dois? Pronto Lucas aí vai mandar agora o bares de aéreo Pai E agora Tranqueiro, Neves e Paquitinha Quem é? Tem o hip na onde? No cotovelo, né? Tem o hip do side aqui É a vez dos cangás Quem vai? Você ou Neto? Vaspira aí, escolhido foi Neto Ele vai bater essa aí Daquele manja Então vai lá Bota o facão pra rolar essa porra Nós que cortamos o facão O machado Aqui é o machado O dupla foi o Neto Escolhido foi o Neto a bater aí Caralho Perrone e Paquita Quem é que vai mandar vocês, né? Beleza Quem vai mandar aqui Agora é a vez deles dois É eles que vão pedir a manobra Perrone e Márcio Quem é que vai pedir? 180 aqui, ó 180 que eu mandei aqui 180 na 45 aqui Feito, dê Vai mandar agora aí A linha É, né? Valeu Tem um sistema aqui, dê Patideu lá pra mandar sério agora Vai mandar o mesmo combo aí Becar pra eles E agora quem vai mandar é o Neto Vai mandar aí Os Paranauê aí Dois aí agora Tranqueiro na vez de Paquita B, I, K É, Márcio e Perrone B, I, K É, que puxa a gente Quem pede é você Aí, ó Seqüência da... Mira aí Eu e Neto Bora galera Agora a dupla é Marcelo E Facãozão Pra nunca mais mexer com ele Se vocês é amiguinho agora É nós que manda aqui na pista agora Manual em cima lá do quarteladinho pro outro Manual em cima Nesse quarteladinho aqui Manual Vamos pra lá galera Luciano Lucas é que pede agora Olha o rodeio na parede Beleza Lucas é que manda um rodeio aqui na parede Aqui, na lateral do quarteladinho Rony Uê Pró Ig Gnomes Bait Você que pede, né Tem um flip ali na bacia. Aí o próximo foi a dupla Perrone e Massa, ele pediu um flip saindo da bacia. Filma aí. O que é que eu filmei? Essa aí não tem negócio de ir, mas não roda não, é pra ir pra rodar a gente, né? Cadê Perrone? Tem um beijo. Vem pra cá, vem pra cá. É, tem delícia. Vem aí, né? Vem cá, pô, não tem aí. Filma aí. Ó. Você errou aqui, você aí. E passando, né? Então vai que o flip saindo da bacia aqui. Aí a missionária foi pra mim. Vai, Cocu, pra cobrança. Ele, Tafarel. Vai, parque, Cocu. Sape a minha esquerda. Ele, Tafarel. Sai, 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 que é fua, Tafarel. Caiu certo. Botou letra, botou letra. Botou letra, botou letra. Me fudeu. Ela botou o foco na cabeça. Eu vou botar com a cabeça. Não, a gente, mas botou o foco na cabeça. Agora a gente, João. A peleja. Filma aí com a gente agora. Rapaz, é matar a sua parceira, velho. Aí, aí é a lixadeira já, velho. Nelê, mas é facão. Nelê, mas é a lixadeira aí. A gente já tá fora mesmo, tá de boa. Eu comecei aqui com o meu brother, porque eu me lesionei aqui, aí eu passei uma vez pra ele. Aí a filha aqui vai lhe cuidar. Vai cortar o pescoço dos dois frangos. Bora, traça aí. O bares de drop ali, o salão ali. Bares de drop, vamos pra lá, galera. Bora. Olha, veja as caras dos meninos tudinho. Vai receber uma facãozada agora. Olha, agora é neto. Meu brother aí vai meter um drop de bares. Caralho. Pedi a manobra aí, qual dos dois? Oxê, desculpa aí, velho. Foi mal não saber que era conjugado, não. Vai casar, vai ralar beijos. Nenhuma. É pra dar pita, fica aí sentadinho agora. É a manobra aí dos dois aí, da linha. Beleza. O fuquebe aqui no chão, mas não rata. Valeu, meu filho. Deixa o cara mandar as paradas, Doge. Oxê. Pode ficar mais emocionante. Não, deixa o cara mandar as paradas. Fica de boa. Cala a boca todo mundo. E aí, rapaziada. Final do game aí, do trio. Quem ganhou? Fui Perrone, Márcio. Olha lá, galera aí. Todo mundo aí. Cadê? Eu, pá. Tá aqui, ó. Rolou até pitaco aqui, ó. Deixa aqui. Olha, esse safado aqui, ó. Pitaco. Lá na próxima ele tá ferrado. Que nada, Doge. Valeu, até a próxima. Valeu. E aí, tchau. E aí E aí